Olá pessoal. Para você não ficar doente, tem que perdoar. Essa é uma conclusão de que falta de perdão pode causar infarto. Essa é uma conclusão que foi feita no congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, semana passada. Foi apresentada pela psicóloga, a Susana Avison. A Susana Avison foi orientada pelo Dr. Cardiologista Leopoldo Piegas. Leopoldo Piegas, Dr. Leopoldo de H-Cur. Então, o que fizeram? A pesquisa mostra 130 pessoas. Aqueles que infartaram, e aquele grupo que não infartou, perguntaram no formulário, se você tem dificuldade de perdoar. Sempre você tem que entender que o nosso ser humano não é um ser mecânico, não é um bicho. Somos inteligentes, temos emoções. Então, é impossível essas emoções que não influenciam a sua saúde e a doença. Quem fica mais sempre com você? Na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, é você mesmo. Não é? Então, é impossível que a sua emoção não influencie o estado de saúde seu. A sua saúde. Só que, que porcentagem? Então, cada dia, hoje, a ciência está mais interessada nas emoções. Não é? E a espiritualidade. Então, nessa pesquisa foi escrito de qualquer fator religioso. Tem pessoas que não perguntaram religião, religião também tem adeus. Então, essa não é uma pesquisa religiosa, mas sim. A dificuldade de perdão. Muitas religiões pregam o perdão. Na verdade, o perdão é uma libertação. É uma libertação para você ter mais saúde. Para quem não me conhece, eu sou Peter Liu, sou médico de medicina chinesa. Faço acupuntura em Campinas. E tenho mais de 1.100 vídeos no meu canal, como uma biblioteca. A minha intenção é para você mudar a sua vida através das dicas de saúde, melhorar a sua vida. Quando você melhora a saúde da sua vida, melhora a sua vida, melhora a sua saúde, o mundo melhora por mais uma pessoa. Então, quanto mais você compartilha, mais pessoas se inscrevem no canal, que você recebe mais meus vídeos, e coloca o sino de aviso, ok? Bom, voltamos falando que a emoção causou doença. A pessoa fala, mas eu que enfartei, ainda eu sou culpado? Sim. Você é o autor da própria saúde e também da sua própria doença. Não importa o que as pessoas fizeram com você. Não importa o que você pode fazer por você. Então, a pesquisa mostra... Dois grupos, 130 pessoas pesquisando... As que infartaram... Infartou. As pessoas que infartaram... 65% dessas pessoas que infartaram tem dificuldade de perdoar. Então, você fala 65% que tem dificuldade, ainda tem 35% que não tem dificuldade, mas também infartou. Então, a pesquisa mostra... Qualquer pesquisa desse tipo... Existem 2 tipos de pesquisa. Uma é estatística... Na área de ciência... Uma é estatística... Aponta a tendência. Então, sempre esse tipo de pesquisa... Quando passou 50%, passou meio-meio, naturalmente tem que ser meio-meio. Passou meio-meio, é interessante. Então, ele passou. 65% das pessoas que infartaram tem dificuldade de perdoar. Mas, mesmo aquelas 35% que não tinham dificuldade também infartaram. Então, tem outros fatores. Esse é um tipo de pesquisa chamado de estatística. Tem o segundo tipo de pesquisa, é o confirmativo. O confirmativo é aquele que cegamente você escolhe o grupo... E coloca um fator e certeza causa o efeito. Também... Quando você confirma, dependendo da porcentagem que reagiu. Tem que ser mais de 10%. Porque menos 10% pode ser aleatório. Então, tem esses 2 tipos de pesquisa. Então, quanto mais grupo... Essa é uma tese da Suzana. A Suzana avisou do mestrado. Talvez a gente acredite que quando aproxima mais... Avança mais esse tipo de pesquisa... Quanto mais quantidade de pessoas que você pesquisa, é melhor. Tem mais convencente. Então, a pesquisa não foi muito grande, 130 pessoas do paciente. Não sei onde publicou esse artigo ainda, por enquanto é apresentação no congresso. No congresso do estado de São Paulo, de cardiologia. Bom... Aquele grupo que não infartou... Apenas tem 35% de pessoas que tem dificuldade de perdoar. Então, você vê, a dificuldade de perdoar, aumenta a chance de infarto. É relevante. Não é? Outra pergunta que é, você se perdoaria? Se você consegue perdoar. Quer dizer, você se perdoaria tal coisa... O grupo que infartou, apenas 54%, um pouquinho mais de uma idade, fala que eu perdoaria. Mas, aquele que não infartou, o grupo que não infartou, 72% que eu perdoaria. Então, você consegue entender, aquele que não infarto tem mais facilidade de perdoar. Na verdade, o perdão, nada mais nada menos, é a sua própria libertação. Eu tinha um paciente, e ela falou assim, ah, não perdoa de jeito nenhum. Eu posso esquecer, mas não perdoa. Eu falei, perguntei, falei assim, sem ofensa, prejuízo, ofensa, tanto faz. Todas essas coisas que fizeram, pode interpretar como se fosse uma merda. Você pisou na merda, e aí você fala assim, não vou lavar meu pé de jeito nenhum. Eu vou guardar essa merda para sempre. É muito insano quando você pensa isso. E ela escutou e falou, ah, eu perdoo, perdoa você. Me liberta, limpa. O perdão é uma renúncia de vingança, na verdade. É uma libertação, eu renunciei. Eu renunciei ao prejuízo. Eu assumo, assumo, aceito, acabou. Não tem mais revanche. E a parte daí, eu encerro. Eu perdoo essa dívida, perdoo essa ofensa. E como o Pai Nosso, Jesus ensinou o perdão, amor e compaixão. São 3 coisas que na verdade não é para você ser melhor que o outro. É para libertar você, para você ter saúde. Quando você perdoa, você se liberta das futuras ofensas, ou vinganças. Então, a segunda explicação do cardiologista dessa pesquisa é que quando você não perdoa, você fica tensa. Cronicamente, você secreta mais a adrenalina. É como se fosse que você sempre esta pronto para dar um soco de volta. Isso, cronicamente, aumenta a pressão arterial. Aumenta a adrenalina, cronicamente, sempre você esta tensa. Por quê? Porque, ai, magoei. É igual aquele gatinho, magoei, magoei. Você sempre esta magoado, você sempre fica amargo. Então, você não liberta. Você esta sempre, dependendo da quantidade de ofensas, tanto você pode causar infarto, pode causar AVC também. É a mesma coisa, você aumenta a pressão arterial dependendo de onde entupir. Claro, esse tipo de pesquisa ainda precisa aprofundar muito. Mas, é uma luz que conecta a ciência e a espiritualidade. Então, não religião, mas espiritualidade. Espiritual. Quer dizer o quê? É que você possa administrar a sua emoção para ter mais saúde. E nesse ponto, eu acho muito legal. Então, assim que eu subo essa notícia, compartilhei com vocês, ok? Obrigado.